Assim, começo, vou ser bem rápido, né, que a gente já está aqui em outubro, não faz muito mais sentido a gente falar de como é que foi o desenvolvimento da crise ali em março e abril. Mas, bem resumidamente, a gente via grande parte do mercado, uma grande maioria dos gestores de fundos multimercado, com um posicionamento bem otimista, né, para 2020. Obviamente, para o desenvolvimento da crise ali, teve uma reversão muito forte e ali no meio da pandemia a gente viu uma reversão desse posicionamento otimista, principalmente para Brasil, muito rápido. E ali, depois que a crise se desenvolveu, que as medidas de injeção de liquidez, os programas sociais de transferência de renda foram sendo executados, e ficou um pouco mais claro que a queda na economia, apesar de ser dramática, apesar de ser muito forte, não seria tão grande quanto chegou a ser precificado pelo mercado ali em março e abril, a gente já começou a ver um posicionamento mais otimista, né, um aumento de alocação em renda variável, né, uma alocação mais otimista no mercado de juros, né, porque teve uma abertura muito forte ali, também, naqueles momentos de estresse ali na crise, e isso veio sendo um pouco a realidade, Fernando, até, eu diria, meados de julho. Quando chegou julho, a gente começa, a gente tem que lembrar que todo ano, nessa época do ano, ali, final de julho, início de agosto, começa a discussão em relação ao orçamento, né, do próximo ano. Então, naturalmente, né, já é um mês que a volatilidade é um pouco maior, porque você começa a discutir o orçamento, aí o Congresso quer gastar mais, você começa a ter que negociar, né, alguns programas ali para conseguir passar alguma agenda, né, na Câmara, na Câmara e no Senado. Então, naturalmente, já é um período mais conturbado, e a gente tem que lembrar que esse ano já era dentro de um contexto ainda mais complicado, que era esse contexto de pandemia, um contexto, né, de dívida pública saindo de, enfim, indo para próximo de 100%, enfim, um pouco acima de 100%, né, do percentual de PIB da nossa economia. Então, assim, a gente já vinha, né, com o fiscal muito comprometido, e quando chega agosto, quando tem que ser feita essa discussão, tinha ainda, né, a discussão em relação ao novo programa social do governo. Então, assim, foi uma fonte de muita volatilidade, teve muita, o processo foi bem mal conduzido, aquela questão dos precatórios, de usar a verba do Fundeb, enfim. Então, o mercado recebeu muito mais, então a volatilidade que já era relativamente normal em agosto foi ainda maior. E lá fora também não ajudou, porque a gente tem eleição agora americana também ficando cada vez mais perto. Então, assim, foi um mês que, de fato, um de tudo caiu. E aí, a gente já vinha, então, né, observando, como eu disse antes, então, depois da crise, a gente viu um posicionamento mais otimista por parte dos gestores, e a gente vinha vendo ali, já no início de julho, meado de julho, uma redução, tá, desse posicionamento construtivo, vamos dizer assim, para Brasil. E o que a gente observa agora, tá, é que a maior parte do risco desses portfólios, desses gestores multimercados, e aí também tem muito a ver com a sua primeira pergunta, tá, em relação às novas fontes de geração de resultado, estão no mercado internacional. Então, hoje tem fundos que estão com menos de 5% do risco deles alocados aqui no Brasil. O que significa, né, que eles estão buscando, né, fontes de resultado fora do mercado brasileiro, porque eles entendem que as oportunidades fora, hoje, são melhores do que aqui. Assim, na média, o que a gente tem visto hoje é um posicionamento bem leve em relação à parte de renda variável aqui no Brasil, tá, uma exposição líquida comprada aqui na Bolsa muito baixa, o que tem posicionado em renda variável é mais em posições de pares, né, o cara tá comprado em alguma coisa e vendido em outra, ou em algum papel específico, ou através de algum índice, pra proteger de risco de mercado. Mas, assim, exposição à renda variável, a Bolsa aqui, direcional no Brasil, muito baixa. A maior parte do risco alocada lá fora, seja na parte de Bolsa, seja através de moeda. Hoje, a gente vê, dentro desse contexto de carteiras mais protegidas, né, dos multimercados, os dois ativos que a gente observa que têm sido mais usados aí pra proteger é o dólar. Então, assim, boa parte dos gestores estão comprados em dólar e em ouro também, acho que diria numa menor proporção, mas também muito utilizado aí pra redear. E aí